Treta BR Oficial está aqui para trazer a vocês as últimas novidades do mundo dos influenciadores, celebridades e muito mais. Fiquem ligados para mais fofocas e tretas quentes. Chegou a hora, Bia Miranda liga o modo besteira e curte post que critica Jenny e outro participante da Fazenda 15. Em seu perfil, a jovem criticou mais uma vez o comportamento de Jenny Gontillo no reality show. A Bia Miranda voltou a atacar a mãe, Jenny Gontillo, nas redes sociais. É importante lembrar que dificilmente a menina tocaria a campainha e sairia de a Fazenda 15, mas decidiu permanecer no reality show. A jovem disse que o ato teve como objetivo chamar a atenção. Ela, Jenny, fez algo assim porque alguém estava bravo com ela e outra pessoa estava brava com ela, disse ela. Aí ela vai e faz isso, as pessoas se emocionam com ela, simpatizam com ela, conversam com ela, não são mais rivais, ela fica amiga de todo mundo, ninguém vota mais nela, mas o... Assim que o país chegar, as pessoas vão parar de votar nela, ela não pede desculpas a ninguém e já é amiga de todos. Ela apenas jogou um joguinho e fez um pouco de VT, acrescentou Bia. Jenny começa a entender que nunca poderá ser metade de VT na Fazenda, que ela é apenas mais uma pessoa que sabe que se se apaixonar por Rosa irá embora. Portanto, é hora de tentar se tornar uma vítima, para ver se consegue tirar algo da conspiração, disse uma das publicações. A boca deve ser fechada com fita adesiva. Quero pegar essa ferradura e derrotar Jenny e Shai. Quando você junta esses dois, não sei qual deles eu odeio mais, disse outro. Como todos sabem, os iranianos participaram de um reality show no ano passado com Bia, formado por Bárbara Borges, Mulan Malfitano, Thomas Costa, Ruivinha de Marte, Kerline, Perimir, Croiz e Tati. Ele integrou o famoso grupo B, Ziki. Deixe seus comentários e opiniões abaixo. Queremos saber de qual lado você está. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das futuras tretas que estamos acompanhando de perto.